Quando eu conheci ela, eu fiquei completamente apaixonado por ela. Ela tinha 15 anos de idade, já dava aula de inglês e foi traduzir, foi ser intérprete de um show, de uma banda americana. E eu estava abrindo esse show, então eu conheci ela ali nos bastidores. Dei a pior cantada do mundo, na hora não rolou nada, ela fez jogo duro comigo, a gente conseguiu trocar telefone. Na hora de despedir, depois de três dias de investimento, ela me deu um beijo e pronto. Fiquei completamente apaixonado, cara. Completamente, eu falava, com essa eu caso. Era a mulher mais linda que eu já tinha encontrado, eu sou muito abençoado, eu casei com a mulher mais linda que eu já encontrei. Tá, me desculpem, tá, foi mal, foi mal, eu vou orar por você. Sabe aquela que você fala, cara, com essa eu caso, não é com aquela nem com aquela outra, é com essa, casei. Mas não foi mil maravilhas, nem foi tão fácil assim. Porque o tempo passou. E eu no meu estilo de vida destrutivo, e ela foi conhecendo um estilo de vida destrutivo também. Tanto que a gente se conheceu em 94, e quando a gente foi finalmente namorar, foi no ano de 2000. E nesses seis anos, ela dos 15 aos 21, aprontou muito. Morou em Londres, quase casou com um gringo lá, conheceu drogas pesadas, e quando a gente se reencontrou, ela estava que nem eu. Estava um bagacinho. Mas a gente se achava. Ela na parada dela, que a viagem dela era rave, música eletrônica, e êxtase, e ácido, muito louca, descolada. E tudo dela era o melhor. E eu na minha viagem lá, de que ela também tem o meu valor, olha só. A gente juntos. Estava muito feliz de estar junto. Mas um tipo de incômodo diferente começou a acontecer. Como um terremoto que acontecia o tempo inteiro, e tinha os aftershock. Brigas que nunca encontravam solução, discussões intermináveis no meio da madrugada. E aí você está muito louco, quer brigar, aí você fica brigando no meio da madrugada, e você não aguenta mais brigar, aí quer fumar um para fazer as pazes, aí fuma. Aí até parece que fez as pazes, daqui a pouco lembra que estava brigando, começa a brigar tudo de novo do zero, não dá certo. De repente a nossa vida começou a ficar horrorosa, e a gente começou a sofrer muito. Só que a gente se amava. E como é possível vocês se amarem e estarem juntos e não está bom? Porque a gente ainda não tinha acordado para aquilo que a gente nasceu para ser. Pode estar tudo bem, meu irmão. Pode estar tudo parecendo muito bom. As pessoas podem olhar para você e ter até inveja de você. Se você não é o que você nasceu para ser, me desculpa. A insatisfação vai ser a sua melhor companheira. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito enjoada de estar perto. E o pior é que eu descobri um dia um caroço debaixo do meu braço. E esse caroço debaixo do meu braço doía muito. E quando eu detectei o primeiro dos caroços, aquilo me deixou preocupado. Porque ele não desaparecia, e muito pelo contrário, ele estava aumentando. E se multiplicou. E começou a aparecer no outro braço também, começou a aparecer na região da virilha também. E aqueles caroços começaram a ficar enormes e a se multiplicarem e doíam demais. Não tinha um momento do meu dia que eu não me lembrasse que eles estavam ali. Porque doía muito, qualquer movimento que eu fazia com os braços doía. Então eu ficava tentando ver o tempo todo, e eram bolotas enormes para dentro do braço. Eu olhava no espelho, era tudo vermelho, umas bolotas vermelhas. Comecei a perder muito peso, e aí, cara, eu falei, meu Deus, está acontecendo. Isso é real? Eu estou morrendo. As pessoas então começaram a notar que eu estava doente. E começavam a fazer comentários que acabam chegando nos seus ouvidos. Meu, o cara está doente, o cara só vive gripado, o cara está o tempo todo doente. O cara está magro, está com cara de doente. E você fica tentando maquiar, porque agora a realidade está ficando pior. Agora eu tinha um motivo real para ficar desesperado. Mas eu tinha que manter a minha aparência, eu tinha que manter o personagem. E eu decidi simplesmente viver sem saber o que é que eu tinha. E se eu fosse morrer uma hora, eu morria e não estou nem aí. Covarde. Só que Deus tem sempre um plano, amém? E Deus tem o seu tempo. Amém? E o plano de Deus, meu irmão, a vontade dele, sabe o que a Bíblia diz? Que ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz, meu irmão, a vontade dele, sabe o que a Bíblia diz? Obrigado.